E aí, seus manco, beleza? Começando mais um vídeo top aqui no Dano Brasil, estando mais uma vez na Tóquio One. Então eu já peço pra vocês, se inscreve, porque vai ter muito conteúdo legal, vocês vão gostar bastante o garanto. Já segue a gente nesse Instagram que apareceu aqui também. E meu, deixei aquele likezinho maroto. Eu falo com o pessoal, a gente decidiu remapear o carro, o projeto de intenção, e remapear o câmera também. No vídeo do 0 a 100, eu tive muito problema, eu vou contar isso pra vocês. Vamos ali, mostrar o carro pra vocês, que hoje o carro vai sair bom, sim. Já mais uma vez, likezinho maroto, bora? Bora! Maninhos, chegou a hora, o Jeta tá alinhado, preparado pra passar. Eu queria aí que você pause o vídeo, vai lá no comentário e coloca. Quanto você acha que vai dar de motor no Jeta com o Pigback? O Jeta original vem com 200, eu sei que ele vem um pouco mais, na verdade, do que a fábrica fala. E eu quero ver quanto com o Pigback vai vir. Então vai lá, deixa um comentário. Se você quiser o Pigback, o Gas Paddle, o MAP, o MAP de câmbio, né, tanta coisa, é só me chamar que eu te dou um descontinho filé pra gastar aqui na Tólico Oil. O desconto é bom, todo mundo gosta. Agora, bora lá. Eu acho que ele vai ficar com uns 237. Juntando aí com o MAP a 6. Consegui. Mano, eu vou jogar aí uns 235, vai, 235, tá bom. Abaixo disso, você ganha assim, eu ganho. Aí você paga um sorvete hoje. Eu pago um sorvete hoje, beleza. Pstache. Se alguém quiser um Pigback com desconto, é só me chamar, hein. Aí, só aqui. Estamos aqui com o Jetta. Uau! Hoje a gente vai fazer umas maldades no motor, tem que melhorar, né, a gente já tava com o Pigback. Passamos o Pigback aqui, deu 244.8 cavalos e 35 quilos de torque. Conversando com o pessoal, eu já tinha a intenção de fazer remap, a gente acertou aqui, vamos fazer remap de motor e remap de câmbio. Eu vou fazer teste de consumo de 0 a 100, estabilidade, se vai penetração, fazer de tudo. Se vai penetração, fazer de tudo. Brincadeira tem hora! Desculpe! E é isso aí, rapaziada, bora remapear motor e câmbio. Muito ansioso pra ver como é que vai ficar, que vai ficar animal. Bora, meu cheiro, motor. Chega, escala, vamos ver. Bom, galera, aqui já acessamos já o turizinho onde é feito o remap de câmbio. Bem aqui escondidinho, embaixo do filtro. A gente precisa começar logo pra ver quanto que vai vir de potência nessa nave. Bora lá! Olha lá, já remapeamos, tô aqui dentro do carro comendo uma traquinhas. Opa! Ô, Lucas! O que você acabou de falar? Ah, então é pra... Agora esse mês aqui a gente tá com promoção do mês do Gas Pedal. Então é só entrar em contato com a gente que a gente tá com os precinhos muito especiais aí. Valeu, beleza! Tô aqui hoje, já vamos passar no dinamômetro. Eu não vou montar pra você fazer isso, cara. Por quê? Tá no vídeo, não tá no Instagram, Jumento. Vai pro YouTube! Bom, aqui já acabou o remap de câmbio aí no motor. Agora estamos finalizando aqui. Vou puxar e ver quantos cavalos vai vir. Nossa! Essas obras ficam animal, hein? Ficou? Bora ver quanto quiser vir? Bora! Eu sei que a expectativa tá alta. Agora eu tenho um G, tá remapeado. Full, né? Full, né? Full, tá completo, né? Numa próxima ainda vou deixar os pipocos. O que você acha? Você acha legal os pipocos? Acho que tá legal. Bando de burguês, safado! Parece mais imponente. Você sabe se tem como colocar só no S, né? Cadê o Lucas? Esse é o Luber. Eu pedi pra ele. Lucas, eu quero pipoco no Jetta, mas eu só quero no S. Porque tem uma sobrinha de seis meses, né? Vou lá para os lugares. Cabe lá falando com o pipocos. Tem comparação no S, que aí no D fica sem nada, beleza. Só que faz um mês e meio. O cara não viu pra mim ainda. Aí ele chega aqui, né? Querendo fazer os pipocos. E nem dá o pai tem. Que pipocos você vai fazer, tá? O que você quer fazer, pelo amor de Deus? Eu queria saber se dá, Vá. Eu queria saber se dá. Dá, dá. Oxi, dá vai fazer a cara aí. Isso aí não tem erro. E aí, você acha que eu falo a pita? Não, se você quiser, provavelmente dá pra fazer sim. A gente tenta. Ou, se não der pra fazer só no S, a gente tenta fazer um no D. Que seja bem tranquilo. Que dê pra você usar no dia a dia, né? Não aquela coisa extravagante, assim. Toda hora que você puxa três mil ali, ele já sai estourão. E aí, mano, deixa mais minha sobrina no meu carro. Que porra, eu não faço. Não, mas a gente faz na nossa história. Isso aí dá pra fazer, tranquilo. Bom, agora, bom pudido? Vamos lá, a gente já tá, né? Abra o olho, porra! Passaram pra mim? A expectativa é 260 cavalos de motor com... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Oh, meu Deus! Não, Deus, porra, não, não, não! 37.5 kg de torque. E você? 280 e... 36 de torque. Se você filmou isso? Ele oitou se fosse ... 1, 2, 3, vai filhão! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Chega! Mano, ele ganhou quase 10 quilos aqui nessa parte. Quase 10 quilos, quase 10 quilos de torque a mais, é muita massa. Não dá mais pra sair com o carro com a suspensão original, vai lamber até o fim. A galera pensa muitas vezes que números, que potência máxima é o mais importante, entendeu? Mas, cara, você olha esses dois gráficos, olha o gráfico do Big Back com o do Remap, o original com o do Remap, tipo, potência máxima você ganha o quê? 20 cv, mas aí na potência intermediária, que na verdade é a faixa que você mais usa, a faixa que realmente... Que a máxima já tá trocando de marcha, né? Exatamente. A intermediária é mais comprida. Então, a gente teve um ganho ali de praticamente 50 cv na faixa intermediária, isso é muita coisa. Sim. Na faixa intermediária deu isso. Fora os 10 quilos de torque. 10 quilos de torque. Não, então, isso é um absurdo. É muita coisa. É um murro na costela gigantesco. Então, se você compara com o que você tem com o Big Back, o legal do Remap é que você mexe ali desde baixo, entendeu? Desde o momento que você pisa no acelerador, você já tem a diferença. O Big Back, ele só vai agir na hora que a turbina realmente estiver frutinha. Ele tá entregando bem antes. Então, foi isso que a gente tá falando aí da faixa intermediária. A curva dele tá muito mais bonita do que tava a original e com o Big Back. Ah, vamos pisar? Vamos pisar? Bom, chega. Eu deixei pro lado do motorista agora. Chega, chega de gravar a lombra. Vamos pro carro, vamos pro carro. Deve pisar. Pisar não, né? Eu vou puxar porque... A perna... A perna não presta. Tudo bem? O difusor não tá ajudando mais o rumbo ficar bonito. É, então. Mas o que tal a gente ver na rua agora, né? A perninha tá tremendo já. Parece uma criança. E é isso aí, galerinha. Terminamos aqui. Eu vou gravar um vídeo de react de uns inscritos. Eu vou levar a galera pra andar na quinta-feira. Hoje é terça. Mas e aí, Barba, gostou? Tá legal. Eu tô conseguindo respirar ainda. Coração ainda bate. Mas é assim. Não pisou ainda. Ainda. Não pisou ainda, tá? É, eu não vou pisar durante uns anos ainda, né? Só quando sair a cura. Não, tá muito forte, mano. Tá, mano. Na boa. Se eu gostei, eu não gostei. Eu odiei. Porque tá muito rápido. Então... Você tem medo de velocidade. Então eu odiei. Mas... Pra quem gosta, mano. Vai pirar, velho. Ficou muito top. Ficou legal. O carro tá andando bem pra caramba. Vamos só dar uma palhinha. Calma aí. Calma. Mano. Tem. 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 Tem alguma coisa que eu não posso falar. Olha. Ficou tudo torto aqui, ó. Ótimo. E é isso aí, galera. Mais uma vez. Deixa aquele like maroto. Já se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Tamo junto. Torque One, muito obrigado. Valeu. Se você quer um também, me chama no particular, manda mensagem, comentário no Instagram, no Youtube, qualquer coisa, que eu passo descontinho pra vocês como conseguir. Tamo junto. Beijo, Tetra. Valeu. É nóis.